É você perder Tua chance não soube cuidar Tua vida era um mar de rostas Não soubestes aproveitar Tu pensastes que a tua beleza Era tudo e podia deixar Foi assim que aconteceu Deixou o seu filho, abandonou o seu lar Hoje você vive jogada É mulher de ninguém Não mais consegue viver com alguém De braço em braço vive a sofrer O amanhã para você é sempre pior Tem que viver com teu próprio suor Empregando teu corpo a quem não ama você É difícil você encontrar Outro homem como já encontrou Tu recordas do teu primeiro lar E as ondas do mar carregou Quando lembras que a culpa foi sua Por reclamas da tua própria vida Não adianta você O amanhã para você é sempre Tem que viver com você Tem que viver com teu próprio suor E aí E aí E aí E aí